Negócio fechado. O BTG Pactual é o novo controlador do Banco de Silvio Santos. Se eu não entendo de banco, pra que é que eu vou ficar com o banco? Depois da descoberta de uma fraude bilionária, o empresário Silvio Santos acabou vendendo agora à noite o Banco Panamericano. O comprador foi um agressivo banco de investimento, famoso no mercado também por comprar empresas em dificuldades, recuperá-las e revendê-las. Mais de duas horas de reunião a portas fechadas, sem o banco no grupo e Silvio Santos não perdeu o bom humor. Boa noite, muito obrigado pela recepção. Se eu vendi o banco, qual banco de jardim? Entre uma brincadeira e outra, o empresário confirmou a venda do Banco Panamericano. Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, pra que é que eu vou ficar com o banco? Silvio desconversou sobre o valor da venda e não deu detalhes do negócio. Mas quais foram as condições de venda? Você sabe que eu não sou advogado, meus advogados trataram disso e eu realmente não sei. Foi tanto papel na minha frente que eu até, nem eu assinei. Quem assinou foi a minha filha Renata e o meu sobrinho Guilherme. Eu não assinei nada. Mas foi vendido por quanto? Não tenho a mínima ideia. Passava das 10 da noite quando o comprador se manifestou. Por meio de nota, o banco BTG Pactual informou a compra da totalidade de ações do grupo Silvio Santos no Banco Panamericano por 450 milhões de reais. Isso corresponde a 51% das ações ordinárias, o que garante o controle do banco ao BTG Pactual. Os outros 49% são da Caixa Econômica Federal. O Panamericano estava fragilizado desde novembro, quando foi divulgado um rombo de 2,5 bilhões de reais nas contas do banco. No mercado, especula-se que o verdadeiro tamanho do buraco seja de 4 bilhões, valor que deverá ser conhecido na segunda-feira, quando o balanço da instituição será divulgado. Quando soube da fraude fiscal, Silvio Santos recorreu a um fundo privado para socorrer o Panamericano. Ele deu suas empresas como garantia, inclusive o sistema brasileiro de televisão. Agora, com o banco vendido, ele diz que não corre mais perigo de perder qualquer empresa. A GQT também não está mais à venda, as lojas do crediário do baú não estão mais à venda, a única coisa que foi vendida.